Você adora a sua picape, mas ela não tem porta-mala. Vai viajar, não tem onde carregar bagagem. Vai sair jogar um futebol, um tênis, não tem onde colocar a raquete, a bola. Olha, a Alcoa, a Luminum Company of America, falei certo? Certinho. Uma das maiores empresas no ramo de alumínio em todo o mundo, traz pra você o Bullbox. O que é? É o porta-mala pra sua picape. Vem pra cá, vou mostrar, André. Em duas versões, com 210 litros de espaço, durabilidade porque é alumínio, certo André? Exatamente, super leve. Resistente. Resistente, dura muito. Totalmente vedada, vou mostrar aqui André, olha, a borracha tá aqui. Você vai fechar até, olha, essa aqui é a fechadura, vira pra cima, mostra aqui. Você vai fechar e eu vou fechar agora, faz um pouquinho Maurício. Ó, fechou com força, girou, olha, super vedada, com chave, certo? E sistema de amortecedor, quer dizer, você fechou, tá tranquilo aí? Na hora de abrir, olha como ela abre fácil, ó. Escutou? E não tem as pontas abertas. Também, enquanto você tá tirando e trabalhando com as coisas lá dentro, certo? E o sistema de instalação é campeão, porque não precisa fechar, desculpa, não precisa furar a caçamba. Isso, uma das principais vantagens, né? Com o sistema de gancho, fica totalmente preso e segura, sem precisar danificar a caminhonete. Não precisa furar a caçamba aí da sua S10 ou Ranger. O sistema duas portas, que é esse aqui, tá saindo quanto, né? 599 reais, à vista ou no cartão. Ou no cartão, 599. Se você quiser, assim, com uma porta só, tá? Com uma porta só, essa grande, olha como é, olha como é forte esse amortecedor. Tá aqui, aquela não tá fixa. Esse aqui sai quanto? 499 reais, nas mesmas posições. À vista ou no cartão? À vista ou no cartão. Tá legal? Então, olha, fala pra mim, pra que que você vai andar aí? E eu vejo isso muito nas picapes aí, nos nossos amigos que têm picapes. Pra que que você vai andar com a sua bolsa, com a sua mala de viagem, até com as compras? Eu vejo o pessoal jogando na caçamba. Não, coloca aqui, organizaram direitinho, fecharam e trancaram, certo? Tem, chove, molha, todo esse tipo de problema. Tá resolvido, olha. De segunda a sexta, das 8h às 5h30, aqui na Praça Pascoal Martins, 142, na Barra Funda. Exato. Pra qualquer informação sobre o produto, é só ligar aqui na Alcoa. Liga a grácia. 0800-163233. Alcoa, vem.